Entre a Terra e o Céu, de Gomes Leite, num quarto humilde à luz de um candeeiro, o pai e a mãe, cuja mudez agora, olham sobre o brancô do travesseiro a palidez de uma criança loira. O luar, morrendo na manhã vindoura, unge a enferma num raio derradeiro, e ela sorri, sem dúvida que fora, o sorriso de Cristo no madeiro. Fitam-se os dois, maldizem ou recordam, lá fora a madrugada se abre em couro, na garganta dos pássaros que acordam. Filha, em teu lábio em flor eu agonizo, eu que sorrir ao teu primeiro choro, eu choro ao ver teu último sorriso. www.poeteiro.com E aí E aí A CIDADE NO BRASIL